Como comprar nas Casas Bahia com dois cartões de crédito? Vou te ensinar o passo a passo e também vou te ensinar se você quiser a retirar na loja Aí se não paga o frete e pode buscar depois de duas horas que você fez a sua compra Você comprou, já vai nas Casas Bahia e já pega seu produto Talvez você está ansioso, quer pegar rápido? Vou te ensinar esse macete, beleza? Lembrando, vai pelo link da descrição que pelo link você vai cair na página de cupons da Casas Bahia Que vai trazer um desconto maior e vai cair na página oficial Porque hoje está cheio de golpe na internet Você vai pelo Google ou clica no link, aí você paga e não era um site oficial Vou deixar o link oficial das Casas Bahia na descrição, beleza? E vou deixar também de outras lojas que aceitam dois cartões de crédito Não é somente as Casas Bahia Eu vou deixar umas 4, 5 lojas aí que também aceitam o pagamento com dois cartões de crédito De repente você quer olhar o preço em outras lojas? Olha nessas lojas que talvez está mais barato Aí você compra na que tiver com o preço melhor, beleza? Mas eu vou ensinar Casas Bahia Clica no link da descrição, vai cair aqui, beleza galera? Caiu aqui, você vai escolher o produto que você quer Vamos supor que você quer Você vai arredar aqui para baixo Vai arredar e escolher essa televisão Uma televisão de 43 polegadas Está 17% de desconto através do link Vale a pena Aí você decidiu comprar, beleza? Galera, o que acontece? Vai aparecer para você essa opção aqui Retirar rápido Essa opção é para quem quer comprar e retirar na loja Ou vai clicar aqui, comprar Se você quer comprar e receber na sua casa, beleza? Se você clicar nessa aqui também dá para você mudar depois Mas vamos supor que você quer comprar e receber pelo Sedex aí Receber na sua casa Clica no verde No azul para retirar na loja Nesse vídeo, vou mostrar retirar na loja Você vai clicar aqui, retirar Clicou em retirar Você vai colocar seu CEP aqui, galera Vai te mostrar as lojas mais próximas de você Pelo CEP que você colocou Que você consegue retirar Lembrando, você consegue retirar tanto nas Casas Bahia Como no Ponto Frio Porque o Ponto Frio faz parte do grupo Casas Bahia E são parceiros Então nas duas lojas dá para você retirar Se tiver o produto, tá? No caso meu, mais próximo aqui Esse aqui, ó De mim, ó Vou clicar em retirar nessa loja Você escolhe a loja que você quiser Beleza? Clicou Espera o carregamento Beleza? Você já colocou Vai perguntar se você quer aqui Promoção 24 vezes, 12 vezes Se você quer o que aqui Você escolhe Eu quero sem garantir estendida No meu caso Se você quiser garantir estendida Você pode colocar Continuar Agora eles vão te perguntar aqui É... Para você retirar Clica aqui Continuar Comprar No caso a entrega é grátis Porque você vai buscar ela Você não vai pagar frete Você pode escolher seu endereço No meu caso Eu vou borrar a tela Está aparecendo o meu endereço aqui Se eu quiser Eu posso colocar O meu endereço E vocês vão me entregar Talvez cobre frete Depende do produto Beleza? Aqui embaixo Está a localização Do local que eu vou retirar Beleza? Se eu quiser Clica aqui Ir para pagamento Cliquei em ir para pagamento Você vai clicar nessa aba aqui Aplicar cupom desconto Nessa parte aqui Aplicar cupom Você vai acessar o site No QR Code Ou no link da descrição Ou você vai Digitar www.cupompromocional.com Clicou Você vai cair nesse site Aí você pode clicar aqui Casas Bahia Ou vai clicar aqui Casas Bahia Clicou Vai clicar aqui Nessa parte aqui E vai clicar aqui Mostrar cupom desconto Vai pegar o cupom Esse cupom sempre muda Você vai vir cá E aplicar o cupom Tá? Aplicou o cupom aqui Clica aqui em aplicar Você já vai ter um desconto maior Nessa televisão Ok? Dica bônus Está no QR Code Aí o site Tá? Se você quiser Você pode ir pelo QR Code E ir clicando Finalizando sua compra Pelo link E já fica melhor Já puxa automático Agora galera Para pagar com dois cartões Não é clicar aqui Se você clicar aqui Vai pagar com um cartão de crédito Fica escondido galera Essa parte Você vai clicar aqui Deixa eu voltar Você vai clicar aqui Combinar pagamento Beleza? Clica aqui em combinar pagamento E aqui galera Você pode combinar Pagamento com o Pix Mais o cartão Ou dois cartões de crédito Galera Isso aqui é fantástico Então você vai clicar aqui E vai colocar dois cartões de crédito Vai colocar os dados Do primeiro cartão aqui Vai colocar os dados Do segundo cartão aqui Vai colocar o valor Que você quer no primeiro cartão aqui Do segundo cartão aqui Esse que eu acho que já fica o restante Você coloca só do primeiro E coloca quantas vezes que você quer parcelar aqui Beleza? Vem aqui embaixo Coloca pagar Continuar Finalizar a compra Depois de duas horas Você consegue retirar seu produto lá na loja Basicamente é o tempo de você pagar E ir até a loja Entendeu? Então Mas o ideal é você esperar a confirmação ali por e-mail Mas se você quiser Eu mesmo já vou na loja e retiro Basicamente essa é a dica de hoje Espero ter ajudado vocês Vou deixar na descrição também o link De mais algumas lojas Que aceitam o pagamento Com dois cartões de crédito Para você estar comprando Muito obrigado Deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima Fui Fui Tchau